Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um vídeo de Bloodstained Ritual of the Knights. Tamo aqui jogando aqui na parte 3 da nossa playthrough. Já tamo aqui um pouco mais adentrado no castelo. Aquele baú ali não tinha derro? Rolou uns updates, né, do último gameplay pra cá. Na hora que eu fui entrar tinha uns updates aqui pra rolar. Não sei. Caraca, essa espada é forte. Rolou uns updates, eu não sei exatamente. Eu tinha pegado esse Penteados e Companhia. Eu peguei dois dele agora? Penteados e Companhia, só tem um. Que esquisito. Eu não juro pra vocês que eu tinha pego. Enfim. Eu não sei se os updates melhoraram alguma coisa, né. Teve gente que eu vi lá depois que eu postei a primeira playthrough que tava com o mesmo problema que eu tava. Dos diálogos não tarem sido traduzidos. Felizmente aqui, na primeira vez que a gente foi gravar aqui, deu certo. E os diálogos começaram a ser em PT-BR. Então, talvez isso seja um dos problemas que foram corrigidos com esse update. Aqui, por essa porta, me faz parecer que vai ter um bode aqui. Ok. Ih! Isso! Uh! 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 Não previa a coressa. Eu vou perder a lé, a coré, velho. Odeu! Até passado por baixo. Ah! Deu! Uh! E pegou por trás. Não, tem que tacar A faquinha dá pouco dano, cara Ai, cara Nossa, ele tira muita vida, mano Mas eu não posso chegar tão perto dele É Esses pequenos movimentos dele Que ele dá, ele arranca dano Se eu chegar muito perto dele Qualquer movimentozinho que ele faz Ele tá arrancando dano Eu vou trocar a minha arma Não vou botar mais o chute, não Vou pegar uma arma que eu posso ficar um pouquinho mais distante Eu acho que vai ficar um pouco melhor pra ele Porque a pontinha da faca dá só um de dano O dano mesmo vem do pé Acho que vai ajudar a gente a ter um pouco mais de controle da luta Travada Uh A pressão deu uma apertada aqui agora Eu acho que essa é a nossa espada mais forte que a gente tem aqui agora É É uma espada de uma mão Não é? Lâmina longa Ele não faz exatamente que é a espada de uma mão A gente tem um fragmento que aumenta aqui Ataques com a espada de uma mão Então beleza Essa espada deve estar mais forte agora Vamos ver se a gente tem mais sucesso Com essa arma Olha só Ah O peito é leio a cu Achei que ele ia pular Ah Ah cara Ele avançou com o peteleco Mano É bem na bordinha Entendeu? Pra evitar Dano de movimento Tá dando saber onde ele tá Olha Olha Matou Pareceu que morreu mais rápido Não sei se a espada tava dando muito mais dano do que o pé Fragmento de manipulação A magia que terá efeito contínuo enquanto consome MP Agarre certos objetos e manipule-os Isso aqui pra gente fazer lá aquele... Aquele cav... Aquele cara lá, né? Tava com o cavalo? Isso aqui provavelmente vai ajudar a gente Lá em cima parece não ter nada Eu tirei isso aqui da posição Mas isso aqui é pra ficar aqui mesmo Vou pegar a área daqui de cima Que tava fechada Armadura de cruzado Vou aumentar a nossa força Legal Diminui dois de mente E ele... Aquele... Resistência a death? Não sei o que caveirinha é Vai gerar bem melhor Isso aqui Fragmento de familiar Uma magia que evoca um familiar Não consome PM Cavaleiro prateado Evoca um cavaleiro prateado pra te ajudar Olha Ele já vem aqui pra nós Show de bola Os familiares do... Do Symphony of the Night, né, cara? E pô, isso é um familiar maneirasso, cara É um fantasma de um cavaleiro, velho Top Aqui o quê? Ah, eu achei um banco pra sentar, né? Aumentou a nossa vidinha aqui De leve E o anel do unicórnio Aumentou a nossa inteligência Perde um de defesa Mas aumenta um de mentalidade E ganha resistências também Comparado com o outro Não, o outro é... Acho que compensa perder um de defesa Aumentar a resistência? Pô, acho que vale a pena Aquela parte da de cima Que eu acho que nem com... Ali deve ser só pra completar o mapa mesmo, né, cara? Aqueles ativem aí de leve Eu vou continuar com a espada Bid nível de novo? Caraca Aquele boss ia ter dado muita experiência Subir de nível? Não é possível O familiar tem que ter nível Nível 4 Pra quem tá subindo então Não sou eu, é o familiar Até quando ele não fez nada Só tá ali tirando onda, né? O que é isso, hein? A decoração Onde estamos? Ooooooo Gostei desse combinho aí, hein? E ainda tá bastante dano, cara Achei que ele não ia arrancar muito Erranca o dano considerável Ele só não ataca o tempo todo Mas quando ele ataca Ele ataca bem fortinho Deixa eu ver se tem alguma parede Que vai quebrar aqui, né? Parece que não tem, não Ooooo Uh Vou matar a gente bem mais rápido agora O gato Mata ele Tem vez que ele dá um ataquezinho só E tem vez que ele dá uma sequência O gato do morcego é você não apavorar Você tem que ficar parado E esperar ele chegar perto E atacar Aqui, isso aqui É que tava prendendo a passagem Pra cá Se eu jogar ele pra cá Não vai ter mais problema Agora dá pra subir aqui Tá, basicamente a gente Pegou um atalho Ok Mas A gente tem que ir lá Naquele cara Que por coincidência Eu acho que é aqui embaixo O cara do cavalo Por coincidência Eu acho que ele é por aqui Descendo aqui Vamos lá Carqueiro E o mais chato tá então Cara, os baús estão voltando, cara Tô achando esquisito isso Moedor de heredias Lâminas giratórias Na direção designada 30 por segundo Caralho Vamos testar Cadê o bichinho Vou segurar Não entendi Ah, você segura Tá 22 de dan Cada hitzinho dela Quanto que meu ataque físico dá Ele dá um pouquinho mais Pro meu ataque físico Mas é bem rápido Pra testar ele bem Tem que ser um bicho Bem forte Que dure um pouquinho Eu vou segurá-la por enquanto Ver se vale a pena O outro que eu tinha Da Dagas Ele era bom, cara Porque Ele tem um alcance bom Ele dá 75 de dan Mais ou menos E ele é um projétil Que vai até o além Né Aqui o rapaz Tá aqui Pronto, agora tu pode andar Né, parceiro Eu vou te levar A um lugar Que pode ser interessante Para você Pô, se você pôde quebrar aquela parede Você podia ter empurrado aquele negócio Pô, mais vidinha Pra nós Sempre bom Pauzeira Roupa de Kung Fu Tem dois aqui A roupa de Kung Fu Sobe um pouco o ataque Pô, mas perde muito Na defesa Não rola Pra mim não Tem duas Tem duas Passagens Pra gente ir Esse é o baixo quadrado Que a gente fazia Inclusive Que a gente chegou a fazer Aquela parte ali do mapa Tá o baú aberto Porém No mapa Não tá Não tá mapeado ali É que tem a Iron Maiden Consigo pegar a Iron Maiden? Consigo Ah, que maneiro, hein Ih, engraçado O baú tá fechado ali Não tem nem muito interesse Pra encher ali Eles tomam dano A gente para de fazer O ataquezinho lá Da sequência Não sei se eu achei Isso tão interessante Aqui, o baú tá voltando, mano Tá esquisito isso Será que isso foi Culpo do update? O maluco deve tá lá, né Deve ter que... É, eu vou ter que Entrar e sair da sala Fazer ele voltar Aqui tá trancado, né Tá vindo veterano Agora o negócio nem tá mais ali Ele sumiu do mapa, né Que bom Tá bom Vamos... Aqui embaixo Olha, o negócio teleporte Tá, é só pra destravar mesmo Eu tenho que apertar alguma coisa Pra destravar? Parece que não É só abrir mesmo o mapa Bastante dinheiro Ninguém tá pegando ninguém Ó, Fábio Temos aqui Uma área aberta Sem muita coisa pra ver aqui ainda Então vamos voltar Tô piando Ela só acertou Que ela ia tocar alguma coisa O porco Segundo lado O bichinho tá subindo de nível Rapaz Aquela galera vai ficar Sinistro Pofada O item ficou preso aqui em cima Mano Porra Isso Um jogo de gato e rato Com os monstros Me forçou a recuar Foi aí que notei Enquanto roubava o jardim Que um baú Ele tava roubando o jardim Que um baú de tesouro azul Que eu já havia saqueado Antes tinha sido reabastecido Com um novo item Quem na terra Colocaria aquilo lá Olha só Então Eu não tô noiado A gente realmente pegou o item E foi reabastecido lá Engraçado E aqui ó Parece que deram uma corrigida Nos textos que tava tudo Com espaçamento zoado Que ele tava certinho Deu pra usar o item direitinho Entendeu? É No geral é bem Bem mais rápido Que a Que a espada normal Mas O alcance É um pouquinho curto Né cara Então a gente tem que chegar Um pouco perto É um Risky move Né O Flea Man Né Faz igual o Flea Man Do 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 Pronto Capacidade de arma De bala Nunca usa Mas tem como vir pra baixo Aqui Opa Não sabia que Por um acaso iria Tá achando que ia ter que usar algum item Pronto Tem mais Tem mais lugares lá pra cima Né cara Mas Vamos seguir por aqui Já que tem que seguir um caminho mesmo Hum Tá um negócio caindo ali Interminávelmente Ganhamos aí Um demônio felino pra lutar contra os inimigos Gó de invocação Pô Custo 40 Cara O grito da morte É curso 99 Cara Tufoca os arredores Ah É aquele lá Daquela bruxa lá Pô Mas esse aqui deve ser muito forte hein cara Vamos equipar Testar Tá Mais uma habilidade aqui Como tinha dito pra vocês no último vídeo Acho bacana ter um monte de habilidade Mas é difícil guardar todas É A cada tipo de arma né O bom é que Pelo que a gente viu Tem alguma Alguns comandos Que são Alguns na maioria né E são bem repetidos Então Às vezes o movimento que você faz Pra uma arma Uma técnica Pra não precisar decorar ele Pra fazer em outra né Ô cacete A arma não atacou velho O bacana Aquele baú ali Mas acho que não vai dar Pra gente subir ele não Porra Não vai dar não Muito distante ainda Que pena Tem muitas áreas Que a gente não tá cobrindo Por falta de pulo Ô cacete Que isso Sigo desgraçado O Shovel Knight Esse é o Shovel Knight Né cara Vai ser um trailer Pra gente jogar Que vai ser jogável Depois com ele Mas é engraçado Eu não imaginava Que ele seria um monstro Aqui Bacana Tem como a gente matar O Shovel Knight Será que a gente pega Alguma habilidade dele Algum shard Olha essa cachoeira Bem Symphony of the Knight Né cara Antes de eu descer Que eu sei que não vai ter volta Eu vou ir naquele lugar ali Abaixo Pra ver o que tem lá Tá chavonagem Como eu não sou bobo Vou recuperar minha vida aqui Estão aqui ó É o de um atalho Ah é o de um atalho Caguei pro atalho agora Mas é que é a vida Que eu não caguei não Tá bom Vai lá bicho Vai Eu vim você Viremos o shard do bicho A serra circular Lança um disco giratório Afiado na direção designada Vou continuar mantendo O meu grito Que eu até agora não testei Porque pô Gasta muito MP Ah Dá pra ter tentado pular Pô Essa área aqui é bem parecida Com Symphony Cara Anel crítico Deve aumentar Crítico né Aumenta a probabilidade De acertos críticos Enquanto Aumenta a probabilidade Mas enquanto Pra mim não rola não Não fala quanto que é Às vezes aumenta em 1% Até 5% Porra Não é tão bom assim Achei que ele ia quitar Quando eu atacasse ele Você não pode nadar Vai subir aqui Ou continuar Deixa eu ver o que tem Boa Ah Toda noite Isso Mata ele lá pra mim Boa campeão O que tem aqui Sunset 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 Pudou pra fecho quadrado Clássico Mais um save point Pra nós Ótimo Subi Parece que tem muita coisa Deixa eu dar uma olhada Aqui pra baixo Que se tem algo aqui É o chefe Ele parece ser aquele personagem Pequenininho Que tá dentro de um corpo De uma amadura grande Né cara Aqui não dá pra gente Prosseguir sem habilidade De natação Vamos pra cima então Ah Caraca Tá de sacanagem Dois Mano Eu odeio O moncego Quero nem ver Se aparecer tipo Uma medusa red Daqui a pouco Eu queria cair ali Pra querer Vou testar o grito Ih Eu tô criando 59 em área Assim Ele é bom por ser em área Mas eu não achei ele tão bom Assim Em questão de dano Acho que o custo de PM dele Não compensa Vou trocar Cadê? O grito O grito da morte Vamos botar Evocar o Bull Ok Não curti Continuar com o da cabeça Isso mesmo Que é o chicote Depois tem que dar uma olhada Lá Pra tentar Upar eles Merda Falei errado pra caralho Tô 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 dando mole Tô confiando muito Que eu vou matar O inimigo rápido Esses inimigos Kikano Também tá foda Fica um pouco mais atento Antes de prosseguir pra cá Pra cima Porra Sério? Não dá pra subir ali? Aqui dá Porra Aqui dá Pauzeira Tô ganhando bastante ouro Cara Bastante dinheiro Daqui a pouco Opa Tem um baú ali Vira como chegar Sem condições Tem que ir voando ali Passagem pra cá Tem duas pra cima Caraca A gente tá com bastante caminho Pra seguir Cara Ah Eu achei que dava pra rebater nele Tá perigoso Tá muito perigoso O baú agora aparece ali no mapa Tá vendo aqui Aqui Tem um baú aqui Tem também um símbolo aqui Não tem um indicador Do que que é o que né Eu queria ver O que que o símbolo significava Seria uma de grande ajuda Vários pontos rosas ali também Ali é NPC Certeza Tem um NPC aqui Tá Vou fazer o seguinte Cara Aqui parece ser um ponto Marcador Eu tenho clicado sem querer Aqui no mapa Tá Eu vou descer E vou recuperar a minha vida No save point Porque Tá sinistro Que já tomou um dano Tá me aguzando Tô tomando de novo Capaz de eu morrer Antes de chegar no save point Antes de chegar no save point É inaceitável O chaveonais tá ali Tem um monte de sapo ali Bora Sapos Eu morrer por sapo Vai ser minha decepção Da vida Sabe Se alguém me ouve no sapo Por causa de um sapo E aí Não é Não é Não é Não é Não é Tô tenso, cara Ainda bem que eu tô voltando Porque Se eu tivesse que prosseguir Com essa vida Mata, mata, mata Não Jesus Cristo Morre Pô, dá uma moralzinha Dá uma moral aí O cruzado Pô, mata aí Vamos rir desse bicho aqui Eu morro, cara Ai, meu Deus Os gatos tão chegando aqui perto Sai daqui, gato Sai Sai daqui Pelo amor de Deus Não senta na frente da TV Jesus, pai 14 de vida Vocês me fazem ler essa, cara Não consigo acertar ele daqui Não consigo Tá berola Berola do save point Mal vemos Pronto, gatos fora do recinto Agora vamos com calma lá Em cima Vou tentar pra... Ai Pô, na moral Que bicho chato esse aqui, cara Nossa O guarda... Pô, o cruzadinho Mandou bem pra caramba agora Eu ia falar Vou tentar não... Não perder muito tempo Matando inimigo Mas tem inimigo Ficando na nossa frente Aqui, né, cara Já tinha atacado Já tinha atacado Porra Porra lá pra cima eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada no que tem aqui nessa passagem aqui perto e lá pra cima, cara, tem muita coisa você não tava descendo? você tava preso ali? lá pra cima tem muita coisa então eu vou dar uma olhada ver se aqui é um caminho mais curto é, incrivelmente era um caminho mais curto mas não imaginava que seria bloqueado pegar o outro lado, não consigo puxar tá, na moral mano, não dá na toa, cara vamos ver o que tem aqui desse lado aguento mais o Shovel Knight achei que agachado ia passar por cima achei errado negocinho de aumentar a vida uh, bom que ele recupera, hein bom que ele recupera o negócio do outro lado também deve ser uma passagem fechada com algum item vou lá primeiro ao destino o que tem ali embaixo o que tem ali embaixo o que tem ali embaixo esse negocinho aqui é bom de dar dano, cara o DPS dele é muito alto pô, aqui não era uma área fechada, cara muito pelo contrário é uma área bem aberta putz, onde que eu tô, hein ah, achei putz, mano, olha só tem dois caminhos pra cá tem esse caminho aqui e esse caminho aqui caraca, hein isso aqui deve ser teleporte né, igual a gente tem aqui deve ser o teleporte aqui esse aqui que eu não sei o que é tá perto eu vou voltar naquele ali o de baixo, não debaixo, deixa quieto ah, o fogo fica vamos dar uma olhada o que que tem ali era só um baú anel do atravessador anel que aumenta o poder de ataque em proporção a quanto do mapa você já completou pô, isso parece ser muito bom porém ali, aumenta o nosso ataque em 1 vou parar só agora perde um pouco da inteligência vou deixar equipado pior ataque do que inteligência ali raramente uso dependo muito mais dos ataques do que da magia, né ah, falar sério que ele que cola aquele pedacinho ali, velho ah, mano ai, as medusas rendem ah, não Jesus, pai ele dá uma volta lá por cima, né vamos ver o que que tem lá tá andando lento pra cacete, né pronto tá aqui pra cima dá pra gente ver mas cuidado só com a medusa red nossa, arrisquei ué não tem nada então aqui em cima tá, pelo menos completou o mapa, né aqui vai ser aquela parte ali que tinha uma parede trancada uma alavanca, né isso mesmo beleza, ó com certeza absoluta essa parte ali de baixo aqui ela tá trancada, né ela tá trancada não ela não tem acesso essa aqui que tá trancada pelo outro lado aqui deve ser um teleporte e essa parte aqui acho que não dá pra gente subir ainda mesmo vale pra essa daqui tem uma passagem pra cá e aqui acho que é na hora que a gente cai com com a cachoeira então muita parte daqui não dá pra gente acessar ainda por conta de pulos aqui, cara garantido que é teleporte eu vou tentar fazer o seguinte aqui tem um NPC eu não lembro se é um NPC do jogo acho que é o barbeiro, né o barbeiro deve estar em algum canto aqui seria legal que eu tivesse indicação no mapa a gente tem que pensar pra onde tem que ir aqui também é uma área que depende de água que eu tô lembrando aqui que eu não lembro o que que é aqui provavelmente depende de pool é complicado esses jogos a gente tem que depender um pouco mais um pouco de lembrar do que que tem que fazer né, cara eu vou voltar naquela área lá que eu acho que é teleporte se for deixa eu eu teleporto pra um outro lugar então a gente não perde muito tempo lá se não for é uma área nova pra gente explorar é uma área nova que eu moro que eu moro ali antes que eu moro que eu moro que eu moro vou matar esse chão mais ah filho, castorna animação pegamos o poder dele hein o poder dele deve ser bom hein aumenta a inteligência um item assim é um fragmento assim né que só aqui inviste ser perito em espada ele diminui nosso ataque aqui ó mas aumenta a inteligência em um pô diminuiu nosso ataque em três então rola tô jogando o ataque da gente cara que desgraçado ui ah vou ver o que que tem aqui não era teleporte hein gente só falta ser uma área que tem sei lá um baú qualquer ah que saco é uma área que só tinha um baú cara equipamento de aço complicou complicou bastante vou voltar naquela área da cachoeira lá ver se tem alguma área ali o bom desses jogos é isso né cara eles te forçam você a explorar um pouco do cenário eu gosto disso cara não fica é é um jogo aberto né cara você você tem um caminho pra seguir lógico ela não tá atacando da diagonal pra baixo aí foi tem um caminho pra você seguir logicamente mas não é um caminho que fica na tua cara sabe você tem que pensar um pouquinho e analisar pra onde você deve ir a partir dos itens que você tem disponíveis as habilidades que nem quando a gente liberar o pulo duplo ou voo alguma coisa do gênero nossa senhora vai ter muito lugar pra gente dar uma olhada aí depois sai fora ah pegou ah é é definitivamente não tem como a gente investigar nada dali e dá pra gente fazer porém não acho válido no momento é cair de novo na cachoeira e inclinar pra um dos lados mas pô cara é um trampo danado pra às vezes ter uma coisa que não tem nada ainda então acho que vale a pena tá na capa do Batman já tem que tomar cuidado eu nunca entendi esse ditado na capa do Batman você sabe qual é a origem desse esse ditado comenta aí beleza vamos rápido sair desse lugar que eu também já tô de saco cheio já de ficar dando volta aqui ataca o bichinho na moral olha só que bicho roubado cara vou dar uma ignorada um pouquinho pra gente não demorar muito tempo aqui embaixo né cara nem vi que me deu dano acho que foi um seu que voou né você quer atacar quando eu quero que você ataque na diagonal você não ataca né ó de novo baúzinho aqui que voltou beralda mas esse aqui não voltou vai ficar ali ah tô quase imaculado pô não 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 E agora a gente não sofreu o efeito das Medusa Red, conseguindo evitar elas por um momento. Vou usar o meu Nectar da vida aqui. Essa gripe aqui tá foda, cara. Ih, rapaz, o cachorro. Tô com uma mão só. Aonde ir agora? É... Essa passagem aqui de baixo é de uma poça de sangue que a gente viu. Eu lembro dela. Baixo aqui. Essa daqui eu não sei o que é. Vamos dar uma olhada. Opa! Tá travado aí. Opa! Ah, o cara da flecha! Veio ele. Vamos ver qual é. Ah, aqui que tem uma chave, cara. Chave de veterano. Que cacete, mano. Tem uma parada pra chegar ali, mas sem pulo duplo não dá pra chegar. Aqui é água. Um pedaço do mapa. Aqui é água. Eu não sei. Mas é tudo por altura. Tem esse lado. Esse lado aqui é um lugar que a gente cai. Pode ser por ali. Bom, a gente tem que ir pra algum lugar, né, cara? Vamos pra lá. O item de desbloquear, a única coisa que a gente desbloqueou aqui é o negócio da mão do gigante lá. Ah, tem horas que ele não ataca na diagonal, cara. Olha lá. Tem que ser direto. Tem que cair já atacando na diagonal. Se eu abaixar. Ah, agora foi. Se eu abaixar e depois atacar na diagonal não funciona, mas funcionou. Eu me pertenço. Eu vou gerir meu pedaço do meu pedaço. Não, eu vou berry. Chato. Apenas. Eu acho que eu tava confundindo o lugar que eu tava pensando daquele ali de baixo. Talvez ele seja realmente uma opção viável pra ir. E aqui embaixo tem um NPC, e eu acho que é o Barbeiro. Vou só dar uma conferida pra ver se é mesmo, ou ver se é algum NPC de SideQuest. Não. Tá vendo? Aqui tá com um ponto. O ponto é esse que... Estão nos NPCs ali também. Por isso que eu achei que era um NPC. É só uma sala vazia. Não sei. Tem problema pro Caio do Futuro resolver. Um cálice ali de vida. Viu? Eu não peguei isso. Eu não peguei isso. Ai, caracete. Nossa, vada aqui de leve. Nada custa. Vamos dar uma olhada, então. A bruxa. Porra, amaldiçoou. Morreu rápido, pelo menos. Temos a alma, o shard. Podricão. Podricão, cara. Olha o trocadalho. Lança um ácido poderoso na direção guiada. Ele é qual tipo? Ele é roxo, né? Porra, mas esse aqui é quente, porra. Tiro repetitivo, direcional. É com triângulo, né? É o moedor de Eregs. Qual que era aqui, né? Não, não é esse aqui, não. É o remessador de cabeça. Esse aqui usa como? Ah, esse aqui a gente tá usando aqui agora, o moedor de Eregs. Ah, não. Esse aqui tá top. Deixa quieto. Vamos dar uma olhada aqui. Pô, será que tá com teto, cara? Mas tá com espaço vazio aqui também. O teto não dá pra gente chegar ali, tá vendo? Ali, inclusive, tem uma Iron Maiden. Se a gente chegar, se ele dá pra gente pegar ela, mas não dá pra gente fazer nada agora. Se eu descer... Como eu imaginava que ia acontecer, a gente desce lá pro início do jogo. Realmente não tem nada ali. É, molecada. Tô achando complexo, tá? Tô achando meio difícil saber o que fazer pra progredir. Eu vou voltar lá pra vila. Pra ver a questão de equipamento. Vamos lá tentar dar um upgrade. Enquanto isso, né? Eu acho que assim anda mais rápido. O baú voltando. Posso completar o mapa aqui? Não, não consigo. Vamos olhar daqui. Essa velhinha aqui, ó. Eu gostaria de morrer e morrer, do que passar outro momento em um diabo vivendo como essa. Oh, não diga isso. Nunca me lembra, jovem. Qual é o seu nome? Eu sou Suzy. Miriam. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar? Bem... Eu vou te ajudar a descobrir. Eu prometo. Quero um lanche rápido. Ela disse que o seu preferido é... Ela disse que é perfeito pra quando bate uma fominha. Um chicote espinhoso que a gente ganha. É... O que tipo... Ah, pode ser. Mas que tipo de lanche rápido a gente vai fazer? Ela quer um bolinho de arroz. Vai ter que fazer essa comida aí, cara. Vamos ver ali com o cara lá, ó. Ele consegue fazer alguma coisa. Eu ainda vou te dar minha vida. Você sabe, eu considero a minha cabeça de alto. Mas existem lugares no castelo que nem eu não consigo chegar. Algo está errado com esse lugar. A arquitetura parece... ...seleza. Bem, lembra? O castelo veio direto do inferno. Não vai funcionar como esperamos. Quem diz que era para ser imedido no primeiro... Hmm... Zangetsu está investigando o castelo, também. Como ele se torna ao redor? Bem... O seu poder de saltar é o resultado do cristal aumentando o seu corpo. Mas o seu vem de treinamento e disciplina. Que me ajudaram a transcender os limites humanas. Eu entendo. Ele tem a capacidade de saltar uma segunda vez em um lugar. É isso que eu quero. O que? Ele não faz. É engraçado que você deveria mencionar Zangetsu. Ele enviou uma mensagem à Aro que diz... Em o ensino para a palavra impressa... Seja o demônio que se torna ao céu. Guarda a palavra impressa. Hmm... Bem... Talvez esse demônio permitiria eu me pôr no meio-air. Se assim... Ele abriria novos avenues para você dentro do castelo. Tem alguma coisa mais... Tá, eu tenho que ir atrás desse bicho, então. Porra, o demônio que cruza os céus? Ah, ele me ferrou. Você não vende prato feito, não, né, filha? Não vende nada. Aí está. Aí está só com oito mil de ouro? Ah, é por causa do seguinte, cara. E aquele ó que fica ali, entendeu? Eu acho que... Porra... Quebrado, né? Ele deveria ter feito com... Igual está aqui. Com esse ó em cor diferente. Mas na verdade, tipo... Eu vejo seis mil. Na verdade, seiscentos. E um ó... Negócio. Então, pô... Eu estou pensando dez vezes a menos do que eu tinha, né, cara? É... Espontão. Espontão. A Flamberg é um pouco mais forte. No caso, não é mais forte o suficiente para me fazer gastar dinheiro, cara. Não tem nada aqui que me deixa com muita vontade de comprar alguma coisa. Aumentar um de defesa e dois de constituição. Perde um em força, dois de forte. É bonzinho. Piro não útil. Opa, esse aqui já aumenta um pouquinho em tudo. Óculos grosso. Perdeu um de defesa? Acho que compensa. Vou comprar ele. A equipou... Tem um do slot aqui. Mas deixa eu ver comparado com o outro. Primeiro mesmo. Ela está com uma máscara em cima do óculos, tacou? Olha lá. Porra, moleque. Vamos ver se o maluco lá sabe fazer a receita do bolinho de arroz. Olha lá. É cinco O. Dez O. Porra, mas você bota um O depois do zero mesmo? Porra, cara. Devia ter feito um O diferente. Bolinho de arroz. Eu preciso de arroz. Eu não tenho arroz. Cara, gasta cinco. Não, gasta um só. Ah, caraca. Então a gente não pode fazer o bolinho de arroz pra ela. A gente precisa de arroz. Vamos ver se dá pra gente fazer alguma arma aqui. Olha, o chicote flamejante aqui é bem forte, hein. O lâmina invisível também é bom. Há nada que a gente pode fazer. Perde dois de sorte, mas dá dois de defesa e um de concha. É bom. O papel de cowboy é melhor, porém. O político ele aumenta quatro. Perde um de força só, mas é pouca coisa. Perde três, cachecol do pistoleiro. Esse aqui é bom. Vou aumentar um só. Vou fazer porque tem bastante desse item aqui. Eu vou usar um couro de cão. Vou usar. Porque o chapéu de cowboy que eu quero não é outro item. Vou usar e vou fazer. Eu vou usar e vou fazer. Vamos tentar aprimorar o fragmento. O moedor. Usa o ferro, cara, pra aprimorar. Porra, cara, eles estão aprimorando muito isso aqui, cara. Tem até um troféu aqui agora. Vamos botar só mais um, hein. O próximo usa um pedaço de espada pra aprimorar, não rola. Só tem um desse. Próximo, eu vou usar um pedaço de espada pra aprimorar. Eu vou usar um pedaço de espada pra aprimorar. Oh, sobre o castelo. Pode ser muito ajuda, mas deixa eu te dizer o que eu sei. O castelo mesmo foi derrotado do inferno. Demons e tudo. Mas o lugar onde ele se resta é onde a equipe de alquimista. Então, você pode encontrar trocações do nosso município intermigado com o resto. Agora que você mencionou, eu lembro de ver um área dedicada ao estudar o mistério do estenho. Sim, e... E o outro de nós estava pesquisando como criar organismos gigantes. De qualquer forma... Só se fiquem conscientes da existência do município. O conhecimento pode manter você fora do caminho de harm's way enquanto você explorar. Tudo bem. Olha o alcance agora, brother. Dá pra gente ficar longe de pacas. Ó, a gente pula aí, ó. Pula aí, sim. Uma salvadinha de leve agora. A pista do maluco lá foi... O santuário. Agora tô achando que tá pegando 100, cara. Que raiva desse ó ali. Porra. Eu acho que você tem um ponto, mas... É só isso, só uma cena dele chegando? Eu tenho algo novo pra lhe oferecer. O que você quer comprar? Não tem nada. Mentira. Obrigada. Calma, velho. Eu vou conseguir teu bolinho de arroz. Fica tranquila. Ah, não. Repete a dica, né? Obrigada. Aí, brother. Ó, arquivos devem ter aqui, ó. Missão de side quest. Legal. Pô, tem muita side quest aqui que a gente tem que liberar, hein. Qual a diferença entre grau e rank? Grau indica o poder e o seu efeito. A cada fragmento duplicado, coletado, aumenta o grau desse fragmento. Ele é o máximo de 9. Ah, então tem como ir pegando até 9 dele pra ficar mais forte. Aumentar o rank do fragmento de moral e química, né? Tinha até o 9. A gente tá no 7 do outro lá, é bom. E aí, são aqueles negócios que a gente acha lá. Assim, a gente não tem como mais ver a dica. Porra, bacana. Eu vou ter que ver lá depois. A gente não conseguia achar. Galera, é, tá... É... Olha. É. Não tem como mais ver a dica com ela. Ela não fala nada, não acha ele no diário. Ele falou, num santuário, né? Então... Demônio que cruza... Alguma coisa... A memória é horrível, cara. Eu era péssimo em história, em geografia, essas coisas, porque tinha que decorar muita coisa. E eu era péssimo pra decorar. Péssimo, péssimo. Aqui, a gente foi, né? Aqui... O que que era aqui? Aqui em cima era a biblioteca, se eu não... Se não me enganar, tem uma área ali perto pra subir. Vamos dar uma olhada? Olha, de graça que já pegamos esse negócio aqui, hein? Pô, sério mesmo? Aqui é uma área realmente muito grande. Não é como se tivesse um espaço que a gente não explorou, porque... Realmente não dá pra subir ali. Cara, esse demônio, ele tem asas. Eu não me lembro de ter conseguido o cristal dele. Isso aqui é uma catedral, não chega a ser um santuário, né? Então, assim, complicado dizer. Ali em cima aqui não dá pra chegar mesmo. Tem um boss, né? Será que dá pra gente ver aqui? A gente pegou, sim. O fragmento dele aumenta a inteligência, então não é ele, cara. Um dele é só demônio, né? Engraçado. Olha o Nyan. Nyan. Nyan é um barulhinho que os japoneses falam, que o Gato faz, né? Tem uma... Vocês já viram? Stein's Gate. Ótimo anime. Tem uma menina que ela se veste de gatinho, né? Tem essas roupinhas... Coisa estranha, né? Já pô? Ela tá falando Nyan no final da frase dela. Pô, cacete. Que espada. Espada ruge, velho. Espada estilista. Não. Aí é essa. Ai, petrificante. Vem outra. Eles têm adagas. Não é tão bem aqui. Vou só pegar esse... Teleporte aqui. E vou... Pra onde? Vou pra aqui porque tem o save room perto. Molecada, pra não ficar entediante, eu vou terminar o vídeo aqui. E vou tentar descobrir onde tá esse bicho que faz a gente fazer o pulo duplo. Como eu tô gravando, assim, bem antes de postar o vídeo, né? Eu tô mesclando junto com Cadence of Hyrule. Geralmente eu gravo umas duas partes por dia de cada um dos dois jogos. Então, provavelmente, no momento que você tá vendo esse vídeo aí, eu já tô bem mais na frente do jogo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou achar esse chard, e aí eu paro, e a gente continua a próxima parte a partir disso. Beleza? Molecada, se você curtiu, não esquece aí aquele like aí, se inscreve no canal pra ver o resto da nossa playthrough. E se quiser uma moral aqui pro canal, dá uma olhada no link do padrinho na descrição. Qualquer um real de avatar, a gente vai contratar um editor pra melhorar a nossa eficácia de vídeos. E também tem o link do Discord lá na descrição. Vou ficando por aqui, cada um pra vocês mais um vídeo. Um abraço e até mais.